Vem na vontade, tô em alta tensão E de repente fica quente, a gente não segura emoção Rola um decante se você me beijar Curta o circuito quando me deseja O que eu quero é que você veja Que até no escuro eu tô acesa Se liga que eu tô no 220, 220, 220 Se liga que eu tô no 220, 220, 220 Alta vantagem com muita vontade até o dia seguinte Se liga que eu tô no 220, 220, 220 As luzes se apagam quando estamos a sós, a sós Só de ouvir sua voz eu pego fogo embaixo dos lençóis